Você aí, você quer ter um cão educado de verdade? Mas de verdade mesmo, não é aquele negocinho que o cachorro faz um dia e o outro dia não faz Choveu, esfriou, o cachorro já não quer fazer, esquentou, o cachorro não quer fazer O cachorro só quer fazer quando ele tá afim No final das contas, tudo que você tenta ensinar não serve pra absolutamente nada Porque o cachorro continua fazendo só quando ele quer Você quer evitar esses problemas na sua vida? Fica nesse vídeo que eu vou te passar 3 dicas, ó Verticais É você aplicar e você vai ver como que vai fazer diferença na obediência do seu cão Especialmente se você tem um cão agitado Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal Muito obrigado pela sua presença O Piniqueiras é um canal oficial dos cães Piniqueiras É um canal focado em cães mais agitados Esses que realmente dão muito mais trabalho Porque treinar cachorrinho bonitinho, frufruzinho é fácil Agora quero ver se encarar esses cachorros mais pesados Ou menor, só que são muito mordedores Inclusive, até essa mordeção também você consegue resolver Com essas 3 dicas que eu vou te passar aqui agora 3 dicas pra ter um cão educado pra sempre Se você tem um cão agitado, deixa eu já te perguntar isso Se você tiver um cão agitado vai ser ainda mais fácil Pô, pera lá, como assim? Esse daqui poderia até entrar com uma dica Mas é só o início da conversa pra já ir aquecendo Você tem um cão agitado, cães agitados aprendem mais rápido Cães agitados, eles tendem a ser mais exploradores Eu era mais agitado, ainda sou mais agitado do que meu irmão Sou muito mais desenquento Eu sou muito mais explorador Aprendi muitas novas habilidades Isso significa que eu não sou melhor não Não significa que o outro, por ser meio agitado, é melhor ou pior Porém, quanto mais agitado, mais curioso se é Mais rápido se aprende, porque tem mais interesse Exemplo, fila brasileiro Que a gente tinha por aqui, ele era muito quietinho Ele aprendia, aprendia bem, maravilhosamente bem Mas em comparação com o Horus, o Horus aprendia mais rápido Tinha até formas mais interessantes de se ensinar o Horus Com o Horus tem coisa que ele aprende só por carinho Por quê? Ele é muito agitado, ele se contenta com muita coisa E tudo é legal Se for pegar um cão apático, por exemplo Um xoxô É uma raça apática Existem três perfis de cães Apático, ativo e superativo Vamos deixar essa conversa pro outro dia Esses três perfis de cães Eles aprendem com diferenças significativas Na velocidade e nos recursos que você vai ensinar Então saiba que um cachorro agitado ou super ativo Ele vai aprender mais rápido Porque ele tem interesse em mais coisas O fato de seu cachorro ser virado na piniqueira Não significa que você não vai conseguir Que é mais difícil Muito pelo contrário Só falta você encontrar as técnicas certas E a primeira técnica é o treinamento positivo O adestramento positivo Só pra deixar claro Eu não sou positivista Sou psicólogo Eu sou especialista em análise do comportamento aplicada E eu sou adestrador de cães também Então fiz essa junção Dessa área da psicologia Com a área da sinotecnia Da sinofilia E não existe adestramento 100% positivo No máximo Se o seu cão for muito de boa Apático Mas o meu foco aqui É falar pros cães mais Outsiders Os mais agitados Os renegados da sociedade Que liguei e dá conta de educar Porque eles são mais fáceis de ser ensinados Até do que aqueles mais calmos E eu tenho que te afirmar Com todas as letras Que o adestramento Todo o adestramento 100% positivo Falar que é possível Com qualquer cão É uma ingenuidade Com todo respeito A quem trabalha A quem acredita Mas você tem que ser muito ingênuo Pra acreditar Que um Rottweiler Um Pastor Alemão Um Doberman Cachorros de 30 Dogo Argentino Cane Corso Pitbull Amistaf Tanto faz Essas aças mais potentes Mais agitadas Cachorro com 30 Já peguei Rottweiler Com 60 e poucos quilos Você vai fazer o cachorro Desse parar De ser agressivo Só na recompensazinha Esqueça Não tem como O cachorro Ele impõe Poder também Pela força A gente não impõe Pela força A gente impõe Pela técnica Pela gestão de recursos Mas Deixando essa conversa Pro outro dia também É inegável Que O adestramento Positivo Funciona Sabendo que ele funciona É ele que nós sempre utilizamos Não importa se o cachorro Vai precisar de correção Ou de cobrança Depois Não importa Sempre começamos Pela recompensa Pelo adestramento positivo Ele não é todo positivo Chega numa parte Que alguns cães Ou outros Precisam de correção Alguns cães Aí boa parcela Vai passar Só pelo positivo mesmo A gente não vai aplicar A correção Em qualquer cachorro Não é assim que funciona Também O cachorro Não vai ganhar A correção De graça Mas Isso já precisa Ficar claro A primeira dica é Sempre comece Pela recompensa Nunca comece Querendo cobrar nada 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 Meu irmão Vi uma vez Saindo de casa Um dono No meio da rua Tentando cobrar Que o cachorro Prestasse atenção E forçando O cachorro Pela guia O cachorro Não queria olhar Para ele Ele querendo cobrar Os comandos Eu estava até fazendo Outras coisas Que eu não vou nem falar Que eu não gosto Nem de estar lembrando Mas não judie Para o seu cachorro O seu cachorro Não tem a obrigação De fazer nada Para você Nada 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 Já para deixar isso claro Os nossos cães Não tem a obrigação De fazer nada Para a gente É a nossa obrigação Fazer as coisas Para ele Por consequência Eles fazem para a gente Exemplo Se eu não quero Que meu cachorro Fuja de casa Quando eu estou saindo Ele tem que sentar Maravilha Ele senta Para depois a gente Poder sair Para ele não aprender A sair vazado De casa fugindo Para isso Eu precisei Motivar ele Com anteceimento positivo Eu precisei dar muito carinho E ração Para ele gostar de sair Porque ele não tem A obrigação nenhuma De sentar para sair Não foi ele Que pediu Para vir para minha casa Foi eu Que ele Sem saber de nada Como é que era Meu estilo de vida A minha personalidade As minhas exigências Vem morar comigo Então sou eu Que tenho a obrigação De agradar ele Não o contrário De tanto eu agradar ele Por ele sentar Para a gente sair Agora ele começa A me agradar Pegou a jogada? É assim que a gente Do com o cão De tanto eu agradar ele Para ele sentar E ficar quieto Para colocar peitoral Coleira Colar Focinheira Guia Rasquear Que é pentear Fazer todos esses procedimentos Dar banho De tanto eu agrada ele Nessas situações Ele gostou de ficar quieto Portanto quando a gente Está nessa situação Ele fica quieto Ele ficando quieto Ele me agrada De tanto eu agrada ele Com bolinha Com carinho Quando ele está mordendo a bolinha Agora Quando ele quer atenção Ele cata a bolinha E traz para mim Para a gente jogar uma bolinha Eu faço primeiro E recebo depois Sem pretensão nenhuma Sem obrigação nenhuma Adestramento positivo É a base De tudo Tanto é que Se você for cobrar Mais para frente Alguma coisa desse cão E esse cão Não estiver fazendo direito Estiver abaixando a cauda Abaixou a cauda Está errado Não é Para se entrar em submissão O cachorro não tem que ficar Submisso a você A submissão Ela é psicológica Em uma escala hierárquica Porém o cachorro Tem que fazer Com gosto Com vontade A submissão não é emocional A submissão não é física Ela é psicológica É o cachorro saber Que ele deve a você Não ele Vai ficar com receita E ter que fazer por obrigação Isso daí não é destrar cachorro Isso daí é maltratar cachorro Está um destramento positivo Como você já viu Ele vai ser a base Para você ensinar qualquer coisa Se você está tentando ensinar algo Para o seu cão Possivelmente está faltando recompensa Seja de carinho Ou de alimentação E recompensa direcionada também Segunda dica Consistência e constância Essa daqui você talvez não sabia Você precisa ter muita consistência E constância Para treinar seu cão O que é muito comum por aí A pessoa começa a treinar O cachorro dela Vai uma semana Vai duas Ela já parou Pera lá Você aprende o que em uma semana Duas? Você não aprende nem fazer um bolo Uma receita que você viu na internet Você tenta uma vez Não conseguiu Aí você vai parar Você não vai Você vai desistir Não Você precisa repetir Todo ser vivo Aprende com base em repetição 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 Se você já repetiu muito Passou de um mês Você está repetindo a mesma coisa Você não teve progresso Aí tem alguma coisa errada Nisso daí Que entra outro ponto Que é a consistência Não adianta você Ter constância Fazer por um mês Cada hora você faz uma coisa E vê um vídeo aqui na internet E vê um vídeo de outro profissional E vê de outro E vê um vídeo de outro Que nem profissional é naquela área Que nem especialista é E vê um Vê outro Vê outro Vê outro Por mais que não tenha te passado tudo Você não entendeu direito Faça aquilo que você entendeu Faça aquilo que você gostou Desde que não coloque a saúde A segurança O bem estar do seu cão em risco Independente do que você aprendeu Com quem você aprendeu Faça Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Fica de olho Está melhorando isso Está melhorando aquilo Vai fazendo Vai fazendo Não fica esperando de mão beijada Que vão te passar todo o processo Por aí Para você ter um cão Do zero ao cem por cento E de graça Porque isso daí Custa realmente muito caro Para profissionais São raros profissionais Que entregam o que eu já entrego E eu nem entrego tudo Eu entrego Boa parte do adestramento Adestramento positivo Eu passo sem dó Agora quando envolve Cobrança e correção Eu não entrego de graça mesmo Por diversos motivos Que eu não vou estender o vídeo Que falando sobre eles Mas Houve um pequeno problema Na gravação A terceira dica Não foi gravada O vídeo foi encerrado Eu não havia visto Então vamos fazer assim Eu vou deixar como terceira dica Aqui uma sugestão ao lado Da playlist Do meu curso gratuito Que você pode ver E colocar em prática Para você começar A ter um cão Já muito mais educado Nela você aprende Desde comandos básicos Até certas rotinas E orientações Para você aplicar Com o seu cão E começar a melhorar A educação dele Então é só conferir aí Não se esqueça Vídeo agora De segunda a quinta No canal Que já entraria aqui Com uma quarta dica Então se você é novo Por aqui E ainda não se inscreveu Não se esqueça De deixar seu like No vídeo Para esse canal Aqui começar a alcançar Cada vez mais pessoas Com cães agitados Talvez exatamente Igual você Precisava saber Sobre conteúdos Que eu ensino Justamente nessa playlist Do curso gratuito E essas pessoas Vão ficar de fora Porque a plataforma Não vai distribuir Então me ajude Até o cão Se alcançar mais cães agitados Que eu preciso de ajuda Colaborando aqui E deixa aí seu comentário Você tem um cão agitado Para eu saber E se você quiser também Deixe qual é o seu caso Com o seu cão agitado Por exemplo Eu tenho um cão agitado Que pula muito Eu tenho um cão agitado Que morde muito Para eu saber E já planejar aqui As próximas aulas Voltada para esses casos Que o meu objetivo É ajudar Dono de cão Piniqueira Então até a próxima Que você tenha Um dia 100% piniqueira E com o cão educado